Bem, querida companheira Cristina Kirchner, presidenta da República Argentina, meu caro querido companheiro Amado Boudou, vice-presidente da Argentina, meu caro companheiro Abau Medina, chefe de gabinete de ministros da presidência, meu caro amigo, querido professor Alberto Cilione, ministro da educação, companheiro Vitor Santa Maria, secretário-geral do Suter, professor Inácio Esnais, retor da UMET, Universidade Metropolitana de Educação e do Trabalho, meu caro senador Daniel Filmos, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares argentinos aqui presentes, meu caro professor Bernardo Klisberg, presidente do Conselho Acadêmico da UMET, meu querido companheiro, embaixador do Brasil em Buenos Aires, meu amigo Enio Cordeiro, meu querido companheiro Luiz Duz, diretor do Instituto Lula e que foi ministro da Secretaria Geral da Presidência no meu mandato, meu caro companheiro, grande intelectual brasileiro, senhor Emil Sader. Presidente, eu entreguei um livro escrito Lula e Dilma, que foi a experiência de dez anos do nosso governo e eu queria sugerir que os argentinos não deixem os adversários escrever a história do que vocês significaram para a Argentina. Escrevam a sua história. Eu quero o companheiro Pablo Gentili da Clássico, que tem nos ajudado muito lá no Brasil, companheiros dirigentes sindicais, ministros, secretários, professores, estudantes e funcionários da UMET, meus queridos companheiros argentinos e argentinas. Eu estou um pouco nervioso, porque ayer, ele boca... certamente que com um pouco de ajuda de um juiz paraguaio... para o paraguaios... mas, de qualquer maneira, não se pode ganhar tudo. Este ano, foi um ano triste, porque os três principais equipos do mundo não ganaram nada. O Barcelona, o Real Madrid e o Corinthians, claro. Então, estamos tranquilos. Eu vou tentar falar despacito... para ver se me entiendem... porque eu tenho uma preocupação... que vocês veem que eu uso... eu tenho uma preocupação... veem que eu uso o audífono... porque eu quero entender todas as palavras que se digam... que pensa que entende... que entende, mas não entende nada. Uma vez, eu estava em uma reunião, Cristina... uma reunião da Unasur, e comigo havia um ministro, a meu lado, e ele não estava utilizando os audífonos para a tradução. E eu perguntei ao meu companheiro... E eu perguntei ao meu companheiro... Você entende... você entende o espanhol? E ele me falou... só o necessário, o essencial. E eu fui para casa, me perguntando... e eu fui para casa, me perguntando... quando é... que ele define... o que é necessário... o que é necessário... o que é necessário... Então... eu espero que vocês... eu espero que vocês... me entiendam o necessário... que... que extraordinário, Cristina... que extraordinário, Cristina... poder... inaugurar contigo... poder inaugurar junto contigo... uma universidade criada... por um sindicato de trabalhadores. eu... como muitos de vocês... eu como muitos de vocês... iniciei minha militância... também em uma organização gremial... eu me tornei uma pessoa... mais consciente... mais preparada... melhor preparada... uma pessoa melhor... uma pessoa melhor em geral... na luta sindical... no trabalho cotidiano... com meus companheiros... dentro e fora das fábricas... naqueles difíceis tempos... da ditadura militar... no sindicato... me fui tornando... que sou hoje... um trabalhador... como tantos de vocês... um mais... entre tantos outros... que... graças à vontade do povo brasileiro... se convirtiu em presidente... de seu país... sempre defendi... sempre defendi... que um sindicato... para fortalecer a luta... pelos direitos dos trabalhadores... deve ampliar... seu espaço de intervenção... deve ampliar... também... seu espaço de intervenção... a luta pela felicidade do povo... a luta... pelas oportunidades... e os direitos... que devem ser garantir... a todos... não pode se limitar... apenas ao salário... que ela é claro... parte substantiva... e fundamental... das conquistas... que devemos conquistar... ou alcançar... mas um sindicato forte... é um sindicato... capaz de intervenir... nos muitos espaços de luta... que se constrói... e amplia... os direitos dos trabalhadores... e a educação... é um desses espaços fundamentais... é um desses espaços fundamentais... Cara... querida Cristina... minha querida Cristina... uma das mais bonitas... lembranças... que tenho... da minha militação sindical... quando dirigí... a Escola de Adultos... do Sindicato... dos Metalúrgicos... em São Paulo... ali estudavam... mil novecentos... companheiros... e companheiras... que não tinham concluído... a primária... que felicidade imensa... senti... quando dirigí... a escola de meu sindicato... quando dirigí... a escola de meu sindicato... uma felicidade... que me recordo... hoje... na inauguração... desta universidade... a escola... tornou nosso sindicato... um lugar melhor... mais combativo... mais engajado... mais comprometido... e consciente... um sindicato... que trabalha... e luta... por o direito... à educação... dos trabalhadores... é um sindicato... que contribui... a consolidar... a democracia... fortalecer a cidadania... e promover... a justiça social... ao chegar em Buenos Aires... pensava... meu querido Víctor... que incrível... e admirável... é a força... e a energia... do sindicalismo argentino... estar inaugurando... esta universidade... só pode ser motivo... de orgulho... para cualquiera... imagínense... vocês... que significa... para mim... um trabalhador... que não teve acesso... a universidade... felicidades... companheiro Víctor Santa Maria... felicidades... a todos os companheiros... e companheiras de Suter... felicidades... ao equipo da universidade... meus amigos... meus amigos... e minhas amigas... inaugurar... uma universidade... é um bom momento... para falar sobre... política educativa... quero compartilhar... com vocês... algumas... das conquistas... que permitiram... que durante... a última década... sumando... e nos anos... da presidenta Dilma... Brasil... viviera... uma verdadeira... transformação... na educação... na última década... consolidamos... e ampliamos... e ampliamos... o processo... de expansão... e universalização... do sistema de educação... com o forte apoio... á escola pública... assim... aprovechamos... as oportunidades... de educação... de milhares e milhares... de jovens e adultos... principalmente... os que viven... em territórios... mais lejanos... se promoveu... um amplio processo... de valoración... de os trabalhadores... da educação... através... de uma valoración... real... de seus salários... assim... ampliamos... as oportunidades... de formação... e capacitação... dos docentes... do todo o país... Brasil... não tinha... no princípio... de meu governo... uma política... de inclusão digital... em suas escolas... somente... o 5%... das instituições... escolares... tinha... informática... nos últimos 10 anos... reduzimos... a brecha digital... incorporamos... alunos... e professores... no uso... de novas tecnologias... no nosso governo... assim como... no governo... da presidenta Dilma... promovemos... amplia e valiente... política... de melhoria... da qualidade... da enseñanza... sem deixar de reconhecer... a enorme diversidade... regional... e cultural... que existe... em Brasil... hicimos... uma verdadeira revolução... na enseñanza técnica... e profissional... cujos resultados... se manifiestam... não somente... no aumento... das oportunidades... na educação... para os jovens... de as capas... mais pobres... mas também... em uma nova forma... de articulação... entre o sistema educativo... e o sistema productivo... de nosso país... em 100 anos... em Brasil... se construíram... 140 escolas técnicas... e em 10 anos... eu e a presidenta Dilma... e eu... inauguramos... 290 escolas técnicas... ou seja... é a dizer... nós fizemos... nós fizemos... em uma década... o dobro... dobro... do que se havia feito... em um século inteiro... eu sempre insisto em dizer... que o sucesso da política... que o sucesso da política... da política pública... foi colocar... os pobres... no presupuesto... da federação... os mais pobres... Os excluídos, eles estavam ausentos em qualquer tipo de planificação que se fazia do pressuposto. Hicemos uma transformação profunda e colocamos os mais pobres no centro das atenções. E por isso, aumentaram as investimentos públicos em educação e seu objetivo era beneficiar-los a todos, mas principalmente aqueles que se havia negado históricamente o direito de acceder à escola. Uma nação é justa quando a riqueza se distribui de maneira justa. E isso quer dizer também que uma nação é justa quando a educação também se distribui de maneira justa. Democratizar o acesso a uma escola de qualidade para todos é a melhor forma de promover a justiça social e a igualdade. Em Brasil lutamos contra todos os monopolios, também contra o monopolio do conhecimento, que não é outra coisa que o monopolio do poder. Quero te dizer, querida Cristina, que uma das coisas que mais me lena de orgulho é o enorme mudança que fizemos no sistema universitário de Brasil nos últimos 10 anos. Fui o presidente que mais universidades construiu na história do meu país. Fueron 14 universidades federais, públicas, novas. Foram 126 campi universitários em 8 anos. Duplicamos a quantidade de plazos na ensinança superior pública e aumentamos o número de professores de as universidades federais. Assim mesmo, aumentamos significativamente a quantidade de empleados. Tudo isso foi resultado de um programa de expansão e reestrutura que fez que as universidades também ampliaram suas ofertas fora dos principais centros urbanos, o que, para um país com as dimensões de Brasil, é de suma importância. Para um jovem da região norte como eu, ter acesso à universidade era um sonho quase impossível de cumprir. Hoje em dia, muitos jovens das regiões mais pobres do meu país podem ter acesso à universidade, não somente porque podem concluir sua secundária, mas também porque têm um campus universitário em sua própria cidade ou em uma cidade próxima. Ampliar as oportunidades educativas dos jovens é uma reparação urgente e necessária de uma injustiça crônica. Em meu governo, assim como no governo da presidenta Dilma, cumplimos nossa obrigação de fazer que os direitos não sejam apenas patrimônio de poucos. Nós sabemos que ainda nos queda muito que fazer, mas os avanços foram enormes e, em boa medida, por causa da mobilização e participação da sociedade brasileira, que seguiu e segue fortemente a nosso governo. Meu querido companheiro Víctor, esta hermosa universidade que hoje inauguramos nasce do reto de oferecer uma educação de excelência aos filhos dos trabalhadores, mas as melhores universidades para todos devem ser sempre nossa meta. Em nosso governo, por exemplo, implantamos um programa que se chama ProUni, que permitiu que mais de 1.300.000 jovens brasileiros e brasileiras de a periferia tiverem acesso à universidade. A iniciativa beneficiu aos jovens das capas mais pobres da sociedade, uma boa parte deles, a primeira geração de estudantes universitários de sua família. Os setores mais conservadores não entendem o que aconteceu na Brasília nesta última década, como nunca entendem o que aconteceu na Argentina nos anos 40, 50, e não querem entender o que está acontecendo agora na Argentina. Eu lembro que quando criamos o Programa ProUni, criticaban ao governo, dizendo que estábamos colocando os pobres nos universidades, e estábamos então afetando o nível de qualidade das universidades. Três anos mais tarde, na primeira avaliação que se fez, por parte do Ministério da Educação, em 15 áreas distintas, os melhores estudantes eram os pobres da periferia que estavam fazendo a universidade. Portanto, o que o povo pobre precisa é apenas uma oportunidade. Dá-lhe uma oportunidade a aqueles que nunca a tiveram a oportunidade, e eles também se convertirão em cidadãos e cidadãs de primeira classe tanto na Argentina como na Brasil, na Bolívia ou em qualquer país do mundo. Ampliar e multiplicar os direitos concede uma legitimidade extraordinária a qualquer governo. faz com que eles se tornem populares, faz com que se tornem populares, mas no sentido mais profundo. E quando os governos construem justiça social e afirman os direitos que se les negou históricamente aos mais pobres, podem vir todos os canais de televisão, os periódicos, quem quiser vir, que não poderão diminuir ou negar o apoio que este governo tem no sector pobre. Cristina, eu faz dois anos e meio que saí da presidência, e eu pensei que quando eu deixava a presidência, a presidência iria parar e falar mal de mim, a presidência me deixaria tranquilo e não falaria mal de mim. E hoje, ela fala mal de mim e fala mal da Dilma também. Eu acho inacreditável que às vezes eu tenho impressão que a nossa imprensa está exiliada dentro do próprio país. Quando a gente os critica, quando um os critica, eles dizem que nós os atacamos. Dizem que nós os atacamos. Quando eles nos atacam, eles dizem que é democracia. Dizem que é democracia. Eles estão nos criticando. Por criticar. Não é possível. Não é possível assim. Você pode ficar certo, querida. Você pode ficar certo, querida. Eu sigo muito de cerca do que acontece aqui na Argentina. Eu sigo muito de cerca do que acontece em Bolívia. Eu sigo muito de cerca do que acontece em Venezuela. Porque nunca se me esquece a concreção da nossa integração que começou exatamente com a reunião de três companheiros. De eles, só eu estou vivo. Chávez e Crisnech já se foram, mas América Latina. Mas América Latina. Da mesma forma, da mesma maneira que a América Latina se acuerda de os artífices de os heróis de sua independência, pode estar segura que pessoas que fizeram o que fizeram o que fizeram Kirchner e Chávez podem morrer. Su carne está enterrada, mas suas ideias estão perambulando pela América Latina, criando inteligência e consciência na mente de cada latino-americana. Nós não fizemos milagros. Nós não fizemos milagros. Não há milagros. Porque não existe o milagro na política. Nós apenas fizemos aquilo para o qual fomos convocados. contribuímos no nosso governo para democratizar a sociedade brasileira, para ser a mais justa e igualitária. A educação desempenha uma função clave nesta missão. Debo dizer que nada me faz mais feliz que isso. Minha querida companheira Cristina, a inauguração da UMEC é um fato de enorme simbolismo. Um fato de enorme simbolismo. Hoje estão aqui em nossa memória tantos trabalhadores e trabalhadoras que ofereceram suas vidas por uma Argentina melhor. Militantes que lutaram por um país e a felicidade se torne um patrimônio de todos. Donde os direitos e a paz se convierte em patrimônio de todos. A melhor maneira de honrar seu legado é multiplicar projetos como este da UMEC. A melhor maneira de manter vivos seus ideais é fazer que nossos jovens sigam seu exemplo. Vocês dizem aqui a paz é o outro. Eu acho isso muito bonito. Isso me parece muito bonito, Cristina. Quantas vezes contigo e com nosso querido Néstor compartilhamos ideias e projetos para acercar a nossas nacionais para consolidar a integração regional da nossa América Latina que hoje vive um dos momentos mais extraordinários de sua história. Temos o direito e a obrigação de lutar por um mundo mais justo e que nossos países serão mais justos quando os direitos dejen de ser um patrimônio de aqueles que têm dinheiro para comprarlos. Inauguramos uma universidade em que os trabalhadores oferecem generosamente a sociedade argentina. Vamos a celebrar e sigamos fortalecendo a união e a solidariedade entre nossas nacionais. Que viva a Argentina, que viva o povo argentino e que viva a nossa Cristina. E que viva a nossa Cristina. Aplausos 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 Aplausos